Eu estou aqui com um cidadão chamado Mala, que é o apelido dele, e ele quer fazer alguns comentários sobre esse último vídeo que eu fiz sobre o deputado federal Paulo Teixeira propondo o projeto de lei para criminalizar principalmente atividades relacionadas à cultura hacker. Então, Mala, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar a conversar sobre isso. Boa noite, primeiramente. Saudações para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, eu sou programador, eu tenho bastante experiência como administrador de sistemas Unix e derivados. Minha especialização é na linguagem C, C++, Ruby, Python, PHP, PHP, GTK, e entre outras coisas. Tenho também um foco bem grande pela segurança da informação, incluindo testes de penetração, que no caso da pauta atinge diretamente a mim, porque vai me impedir de executar uma parte do trabalho que eu executo hoje, e também arquitetura de softwares, modelagem de dados e por aí vai. E, bom, a gente estava comentando antes, qual que é a sua principal crítica a esse projeto? Eu queria que você falasse mais um pouco como programadora, qual a grande falha desse projeto, quem ele vai afetar, a sua opinião. Bom, basta dizer que até o SOPA não é tão agressivo ao ponto de criminalizar de forma tão etérea esse tipo de, entre aspas, crimes. Ele não especifica muito bem, deixa bem abrangente aí quando o cidadão vai ser considerado como criminoso ou não. Desde um jailbreak aí para iPhone, como você mencionou, até uma invasão propriamente dita de um sistema, de uma empresa ou organização. E a crítica, ela é... Eu nem sei se pode chamar de crítica, porque é um deputado que não tem conhecimento nenhum sobre essa área, né? Tentando legislar para proteger os sistemas que ele acha que estão sendo penetrados de forma criminosa e coisa e tal. Tá bom, legal. O que ele se esquece é que o criminoso, o cracker, né? Ele, ele geralmente, assim, 100% dos casos, ele não é um especialista em programação, ele não é um hacker, né? Ele é alguém com conhecimento limitado, né? Que tenta desesperadamente conseguir alguma coisa e quando ele consegue, né? Ele, como já é ligado a grupos criminosos, bandidos, ele vai lá e pratica o crime. Porque um hacker, hoje, eu posso te dizer, e a gente pode programar aí para mostrar, é fácil você penetrar num sistema do governo, né? Entrar, por exemplo, no PC, no computador pessoal de uma diretora financeira, de uma Petrobras da vida, e fazer uma transferência através daqueles sistemas que eles usam lá do Itaú para enviar lotes de pagamento para os seus funcionários ou cadastrar um funcionário. Acontece que, você vai sacar esse dinheiro como? O hacker, ele não é ligado a bandido. Ele não tem como fazer todo esse processo. E ele nem é interessado em fazer isso. Ele está interessado em adquirir conhecimento, né? Adquirir, às vezes, um nome, né? Exibir, ó, falar, eu fiz. E ele alerta, né? De forma que ele esteja, pelo menos, lembrado, né? De forma, não através de dinheiro, mas que, pelo menos, agradeçam ele, realmente, se esse sujeito aqui nos ajudou, né? E que considerem, vai, eventualmente, uma consultoria dele quando precisar, né? É, no máximo, isso que um hacker quer. Por isso que você, quando invade um sistema, você alerta esse pessoalzinho e eles não cuidam para que o problema seja resolvido, né? Eles tratam de tentar te pegar, tentar te incriminar, né? Eles tentam, eles ficam te enrolando e a vulnerabilidade continua ali, né? É, como se eles realmente achassem que conseguem ser mais esperto do que aquele cara que penetrou o sistema deles, né? E isso nunca acontece. É, eu queria até lembrar, né? Aproveitando aquele vídeo que a gente comentou, que eu fiz com o Analfabeto Virtual, onde ele mostrou um site lá da prefeitura, eu não lembro o nome da cidade, do interior de Goiás, que foi desfigurado duas vezes, por exemplo. Ou seja, ele mostrou claramente porque o administrador não estava preocupado mesmo depois do acontecido, né? Ele manteve a vulnerabilidade e isso aí que é a minha preocupação desse tipo de lei, né? Ele é orientado a manter. Ele é orientado a manter. Nesse ponto, a polícia já está envolvida, já está monitorando todos os processos de avisos e tudo mais, né? Porque a intenção é chegar o cara que invadiu. Não é corrigir o problema e falar, ó, muito obrigado. Não, e o pior é o seguinte, aí eles querem chegar à pessoa, mas assim, a gente sabe que tem vários meios de você impedir esse rastreamento, né? Então, a minha pergunta é essa. Onde esse projeto de lei quer chegar, sendo que, na prática, quem tem conhecimento, por exemplo, como você, como outros, sabem muito bem como fazer uma invasão, ou que sejam explorar uma vulnerabilidade, sem deixar rastros, né? Um hacker só é pego se ele tiver preguiça de contornar, de tomar suas precauções. É muita inocência achar que um hacker invade um PC usando o computador dele. Só pra começar, ele vai usar um bot pra isso. E no bot, ele apaga os logs. É muito simples você pegar e escrever lá um código em C, pra você pegar e apagar. Vai ter um sistema operacional Windows, apagar aqueles logs daquele sistema operacional, né? E, em último caso, ele pode até pegar e eliminar tudo que tiver no HD daquela máquina. Ou então, ele pode usar um computador público, vai? Uma lan house pra executar o que ele já preparou. Mas isso não acontece. Geralmente, um hacker, ele tem uma botinete, né? Ele acessa um servidor IRC, né? Lá num determinado canal, ele dá um comando para que os seus filhotes acessem aquele canal também. E os filhotes ficam escutando o que o papai quer que esteja executado. E ele dá o comando pra executar lá naquele servidor que tem a vulnerabilidade e determinado filhote ou todos vão lá e executam. Então, assim, quando você vê um delegado, um pseudo consultor aí de segurança e desinformação falando que há sempre um meio de... É propaganda. Isso daí é propaganda. Não há. Não há. Eu posso fazer essa demonstração. Se eles forem, assim, e o que eu duvido bastante, né? Apesar de ser um admirador de... Eu acho que duas instituições sérias que o Brasil tem, apesar de alguns não concordarem, que são as polícias, e a justiça, apesar de ser... Vestiu a camisa deles, eu acho que eles não topam fazer esse tipo de teste e expor esse fato de que é perfeitamente possível e até muito fácil não ser pego fazendo qualquer tipo de penetração. O interessante para eles é falar que não. Dá para ser pego para intimidar aqueles pretensos hackers, aqueles futuros hackers. Bom, o ponto é bem simples de explicar onde esse cara é. Mas é muito simples. A Hillary Clinton, há pouco tempo atrás, ela falou que o governo dos Estados Unidos executou uma série de ataques a sites que eram controlados pelo grupo Al-Qaeda. Eles alteraram informações lá, em vez de informar o número de mortos de americanos, eles informaram de americanos mais o número de mortos de iemitas, para mostrar lá que os terroristas, para matar um americano, mata 100 dos seus. Enfim, e foi uma operação super bem sucedida na CIA, ou seja, foi uma declaração pública. O grupo Kapersky, que é da Rússia, ele acaba de fazer um anúncio aí que é muito interessante, que ele só faltou dizer com todas as letras, o responsável por esse novo vírus mais avançado que o Stukinex é o governo dos Estados Unidos. Só faltou dizer com todas as letras. Aqui não é interessante comercialmente para eles falar. O Stukinex, por exemplo, todo mundo já sabe, isso é público e notório, que é um trabalho em conjunto do Mossad com a CIA. Ou seja, existem organizações de estados estrangeiros que vêm fazendo esse tipo de espionagem, não é de agora. Isso vem desde a década de 60, 70. Isso daí, quando alguém que tem um conhecimento mais profundo sobre eletrônica durante a Segunda Guerra Mundial, vai ver que a espionagem eletrônica dentro de outros estados já começa a acontecer no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, existem essas organizações, além de organizações criminosas, que executam esse tipo de penetração em sistemas de estados. Por exemplo, o Brasil. Então, quando você pega e nega para os programadores brasileiros que tentem invadir, exibir as vulnerabilidades, o que você está fazendo é premiando o desenvolvimento de softwares de péssima qualidade e deixando eles à mercê dessas organizações. Então, o que você vai ter é softwares de excelente qualidade em todos os outros países do mundo, com exceção do Brasil, e softwares de péssima qualidade no Brasil, porque aqui não haverá mais esse tipo de preocupação. Está funcionando, o cliente gostou? É isso que importa. Se invadiu, a lei me protege. Agora, lá não. Lá, se o cara não fizer direito, ele é invadido. Então, os softwares lá cada vez mais serão melhores, e os softwares aqui cada vez mais serão piores. Isso é um fato. Isso daí é natural que aconteça. Isso vai acontecer muito rápido. A nossa área, não é à toa, a gente está, e aí é um fato irritante para esse pessoal aí que trabalha com a política, que vive nesse meio, que a gente não está mais no século XX, e essa era é conhecida como a era digital, onde profissões como a deles, profissões como vai um executivo, entre outras, quase todas as profissões, elas não têm a mesma importância do que a minha. Então, hoje, é tudo zero e um. Eles gostem ou não. Ele pode ser um engenheiro, só que ele vai usar um software que eu faço. É, exatamente. O que você falou bem, é a questão de premiar o medíocre, e simplesmente a pessoa passa, que seja um administrador medíocre, passa a não se preocupar com a segurança, porque tem aquela falsa sensação, falsa ilusão de que a lei vai proteger, enfim, como se o Estado tivesse essa capacidade. Inclusive, eu queria até lembrar uma coisa que eu não falei no outro vídeo, que é sobre o próprio Wikileaks, que vazou documentos. Quer dizer, e se a gente pegar essa lei, digamos assim, ao pé da letra, é proibido vazar documentos, se for contra o presidente da República, contra governadores, contra o Estado, é pior ainda. Então, quer dizer, o Wikileaks não faz sentido. E lembrando que o próprio Lula, na época, de forma oportunista, chegou a elogiar o Wikileaks. Então, eu não entendo, o mesmo deputado do PT propondo algo que... Quer dizer, não faz sentido. A coerência desse povo, você não pode vulnerar nunca. E outra coisa, Mala, você quer demonstrar algum site que esteja vulnerável, alguma coisa que você tenha feito para a gente ver, ou quer passar um link de algum exemplo de site que, por exemplo, já foi contratado e eles não arrumaram? Exemplo de site que não foi contratado. Vamos lá. Eu tenho uma lista aqui. Ou que já foi e eles não fizeram nada, até porque é incrível o relaxo, o desleixo deles, mesmo avisados, não fazer nada. Eu tenho sim. Eu tenho mais cerca de... E outra observação rápida, antes de você mostrar, é o seguinte, que me ocorreu agora. isso aí é uma lei que também torna as próprias empresas mais vagabundas. Eu lembro aquela vez que aquele banco de dados da Sony lá foi vazado, ou mesmo assim, falhas que seja da Microsoft, que às vezes ela é avisada e deixa tempo sem corrigir. Então, quer dizer, só falta elas apelarem para a lei e ficarem com a bunda sentada sem fazer o que tem que fazer, que é quando avisadas ter que corrigir o problema. Mas a lei nem de longe vai afetar o mundo hacker, e muito menos o mundo cracker. Porque, assim, o máximo que eles vão conseguir é fazer com que essas pessoas comecem a se preocupar mais e não deixar rápido. É, exatamente. Vai fortalecer o que eles queriam fazer. Exatamente. É como um mais um igual a dois. É tão certo quanto o amanhã. E isso daí, se a gente começar a pensar como futurologia, isso daqui a 100 anos vai ser do mesmo jeito. Não pensa que, ah, vamos inventar um programa de fazer programa. O programa de fazer programa sempre será de uma performance muito pior do que o programa feito por um programador. Porque o código será sujo e por aí vai. Então, assim, o mal do programador não será... Quando o ser humano não tiver mais dente, começar a se alimentar com pílula e tudo mais, e a gente já começar a falar que a era digital passou, ou estamos na era holográfica, aí sim, quem sabe a gente terá outras situações. Mas pelo menos nos próximos 100, 200, 300 anos, é isso. Então, você tem que se preocupar com a educação. Em vez de ficar exportando minério de ferro, você tem que se preocupar em promover a educação de ponta. Em vez de você ficar construindo templo com dinheiro público, você tem que construir o quê? Universidade de ponta. Mas vamos voltar para a gente não perder o foco, ao exemplo que você vai dar. Um exemplo aí de algo que seria aplicável a essa lei e que, na verdade, a lei não vai adiantar nada. Vamos lá. Você quer governamental? É, de preferência do governo, que é mais interessante, que é justamente a parte que a lei quer proteger mais, como se eles estivessem acima de tudo e todos. É, só para o pessoal que está vendo entender, o Mala vai me dar um link, eu vou acessar, e por aqui eu vou comprovar. Algo só como demonstração e mostrar que a lei não vai adiantar nada, ela não vai mudar esse fato. Eu vou partir para uma coisa que é bem... Muito se fala sobre exploit, o pessoal... Eu vou partir para um segmento que o pessoal não costuma usar muito, que é a vulnerabilidade de XSS. É uma cidade bem pequena, a gente pode mostrar por enquanto isso daí. Depois a gente parte para banco de dados de Ministério da Justiça, para algumas estatais importantes, porque eu preciso de algum tempo. Mas isso daí serve para... Não vai elastecer aqui, porque eu realmente não estou preparado. Não vai elastecer o tempo e dá para exemplificar. Se acessou aí, é uma área administrativa de um site de uma prefeitura. Certo, em Santa Catarina, estou aqui dentro, está pedindo. Como que eu cheguei ao login e senha desse sistema? Se você tiver algum programador, certamente terá ouvindo, você vai perceber que os links, eles são carry string, né? Então, se você colocar um JavaScript em cada uma das query, você vai ver que o browser vai renderizar isso. Isso significa que o servidor PHP, no caso é PHP, eu creio, lá do sistema, mas independente se fosse Java, se fosse Ruby, tanto faz. Ele não está sendo tratado da forma correta. Então, ele não está sendo utilizado da forma correta. Então, você pode passar cookies via URL desse site aí, dessa prefeitura. E aí você pode mandar um link para alguém que seja administrador desse site, para ele acessar o próprio site, dizendo, por exemplo, usando um pouquinho de engenharia social, que o site está com problema. E a pessoa, ao clicar nesse link, vai gravar os cookies que ela tem ali na máquina dela para um sistema que eu irei, para um bot, né? Que já estará preparado para receber a gravação desses cookies. E aí eu consigo chegar no usuário. Ah, entendi, entendi. Vamos lá, vou te passar o usuário, que é esse, e a senha é essa. Certo, eu vou colocar aqui então, só para demonstrar, né? Vou entrar então. Enquanto isso, eu vou achando alguns outros aqui, é que realmente eu me perco em tantos, tá? É muita coisa bacana. Eu acho que eu te mandei um outro também, que é governamental. É, já deu aqui, ó, clique, lugar, já está dentro, então. Bem-vindo à administração, né? Dá para acessar aqui os links anexos. Eu conversei com você, da gente pegar e marcar, pegar o preparado, né? Porque aí tem muita coisa para mostrar. Hoje, no Brasil, dá para você tirar um preso da cadeia, né? E, é claro, um criminoso falsificando um documento, ele chega lá no presídio, com aquele documento falsificado, e o pessoal do presídio, ao consultar o sistema, constará que, de fato, aquele preso, ele já recebeu o alvará de soltura. Aham, até isso, é, exatamente. E, então, assim, vamos imaginar uma situação hipotética que essa lei estivesse valendo. Quer dizer, você faz tudo isso, né, de forma de não rastrear, e aí, simplesmente, ou seja, a lei não adiantou nada. Em vez deles focarem na segurança, né, que é o que a gente está discutindo, eles estão premiando, né, a mediocridade do sujeito responsável pelo sistema, que fez algo falho, né, e, talvez, mesmo avisado, não tomou providências, e querendo punir alguém que eles nunca vão achar, né? É, outra coisa bem interessante é visitar, de repente, eu posso se colocar num canal de IRC, com alguns milhares de bots, né, que nada mais, nada menos, são, cada um deles, um servidor, governamentais, empresas, organizações, né, que se conectam a esse canal, né, e eles podem ser utilizados para diversos fins, para tudo, inclusive, para, por exemplo, derrubar site aí, que você pode considerar, nossa, esse daqui é muito difícil. Um sistema, quando ele não é, quando ele é muito seguro, ou quando ele não pode ser invadido pelo sistema, né, por exemplo, se você pega todos esses, entre aspas, especialistas de segurança, fecha aspas, você vai perceber que todos eles são sites sem sistema, por quê? Eles, o medo deles é ser invadido, porque aí, né, o especialista de segurança que foi invadido, e aí, o que eles fazem? Eles deixam o site deles em HTML, por exemplo, em CGI, que é para não deixar sistema lá para ser invadido. Só que o que acontece? Eles, ainda assim, estão vulneráveis a alguns ataques, que são os de força bruta para quebrar a senha de um FTP, e mesmo que eles não deixam lá um servidor ou FTP com acesso externo, você ainda assim pode tirar aquele site fora do ar com alguns bots, né, uma botnet, aí não precisa de ser de milhares, de 15, e fazer um ataque SimFluid, né, ou então um ataque Smurf, né, atacando, coletando um endereço de broadcast daquele servidor, e tirar ele fora do ar, assim, com muita facilidade, né. Esse exemplo que eu te passei, eu acho que você pode divulgar, porque é uma prefeitura que eu acho que se o pessoal ver aí, e certamente, né, essa é a minha proposta, o pessoal vai começar a explorar e vai acabar achando vulnerabilidade, vai hackear, enfim. Mas ele serve para mostrar que há vulnerabilidade numa prefeitura, e por mais que as pessoas menos criativas hajam, ah, mas isso daí não tem importância. Bom, basta dizer que você acessando esse servidor, né, você pode fazer o upload de uma shell e tudo mais, você tem acesso a endereços de e-mail de todo mundo, do prefeito, né, dos assessores, e todo mundo lá que tem o arroba cidade.sc.gov.br, né. Então, a partir dessa coleta de senhas, você terá acesso a outras, porque o endereço de e-mail sempre é utilizado para o quê? Para receber resgate de senha, por exemplo. O cara reseta a senha num outro sistema, e vem para esse e-mail que você já tem acesso. Aí você já acaba pegando o acesso dele em outro sistema, sem falar que no mais interessante de tudo, que é o padrão de senha. Se o prefeito colocou aquela senha para o e-mail dele, você pode ter certeza que na senha do banco dele, na senha de outras, todas as senhas dele, ou será aquilo, ou será alguma variante daquilo, um anagrama, por exemplo, né. Ou seja, o trabalho de força bruta para acessar um outro sistema daquela entidade, no caso daquela pessoa, ele vai estar reduzido a quase nada. É, exatamente. É, e eu fico até aqui imaginando, né, se o... assim... de onde... o populismo, né, porque, assim, esse caso aí desse projeto foi aprovado depois desse episódio da Carolina Dicma, né, e ainda que ele tivesse a boa intenção de querer proteger, né, o que que vai adiantar, né, no final, assim, como a gente falou, os hackers experimentados não vão ser rastreados e os... que sejam os script kids, né, os novatos é que vão ser pegos e não vai adiantar nada, né, e como você falou antes. Agora, e outra coisa, né, querer proteger documentos do governo, coisas que são de nosso interesse, né, é como se ele declarasse, assim, olha, vocês não podem fazer nada, né, eu até interpreto um ataque a um site até como uma forma de protesto, uma forma de... né, uma forma atual de protesto, então, seria análogo a você falar, ó, você não pode fazer um protesto numa rua, não pode... alguma coisa, e aqui a gente está no meio digital, né. Exato. Quem não sabe desenvolver sistema deveria não desenvolver. É. Entendeu? Então, eu vou até despertar um pouco de... não diria ódio, mas vou provocar um pouco. Eu acho que eles até acertariam se eles fizessem um projeto de lei responsabilizando quem desenvolveu o sistema. É, é. Seria menos ruim. É. né, porque aí seria uma forma de melhora, de contorno, de... não de resolver, mas de... de tornar os sistemas mais... menos vulneráveis, né, e... sem... sem cair no... no populismo, né, fazendo... sendo eficiente, porque aí o desenvolvedor, ele pensaria dez vezes antes de aceitar um contrato, porque ele teria que arcar com as responsabilidades de um sistema mal feito, né. Eu passei esse exemplo, que esse é um... esse site aí, aí eu já posso passar outro... e outro, e outro, e outro, e outro, vai. Eu posso passar esse, que é uma outra vulnerabilidade, completamente diferente. São exemplos de sistemas que foram alertados, avisados, né, por semanas, né, que eu tenho aqui rapidamente, eu já encontrei aqui histórico de avisos, né. E as respostas são arrogantes. Primeiro, o pessoal tenta ser mais esperto com você, depois, quando ele vê que não conseguirá ser mais esperto, marcando encontro pessoal, querendo o seu nome, querendo... que... enfim, te arrastando pro... pra... te tirando do anonimato, quando ele vê que não vai ter sucesso, eles acabam sendo arrogantes, e tudo mais, né. Então, o jeito de você fazer com que eles resolvam o problema, no final das contas, acaba sendo expondo eles, né. Falando assim, ó, eu te estuprei, você está exposto, e agora se você não resolver, bom, pelo menos agora é público, agora você tem que resolver, né. Então, quando um hacker, ele picha um site, dê graças a Deus, porque ele poderia ter feito muito mais, né. Ele poderia dar downloads ali pros seus visitantes, de um trojan, né. Ele poderia... Pior do que isso, ele poderia colocar palavras na boca de um prefeito, em ano de eleição, na véspera de uma eleição, né. Então, é complicado. O pessoal... A mente pequena, né, desse pessoal, e aí eu não vou falar só do PT, tem do... em geral, do pessoal de esquerda, né, aquele pessoal que acredita lá no comunismo, e, enfim, nem sem sequer, nem nunca ter lido os dois volumes do Capital, e por aí vai, esse pessoal é realmente atrasado, né. Eles... Eles realmente... A mente deles é atrofiada, eles não conseguem raciocinar, né. E eles pensam... A intenção deles é boa, o coração é grande, só que o jeito está completamente errado, né. Parece tudo muito simples para esse pessoal, né. E não é simples, senão já teria sido resolvido. É, e eu falo assim, a incompetência de... De eles serem muito bem pagos aqui no... O responsável aí por esses servidores, por essas páginas, e simplesmente deixarem largado, né. É um negócio absurdo, né. E o pessoal vai fazer a festa, né, enquanto puder. E... Bom, é isso. Então... Bom, a gente marca uma outra oportunidade, quando eu estiver... Um pouco mais preparado, de abalar aí a... Esse... Esse... Esse setor aí que está querendo fazer esse tipo de coisa, porque... Existem algumas coisas escabrosas, que eu tenho até medo de mostrar. Né, Eu realmente tenho medo. E aí a gente pode entrar em outros assuntos também. Que são os meios com que a polícia e a justiça estão utilizando para chegar nos... Nos... Nos hackers, né. Que... São meios bem legais. Eu posso citar aí um exemplo. Se você pegar todos os hackers que estão presos, ou que só... Estão... Que foram processados, né, criminalmente, você pode ter certeza que... Ali, em quase todos os casos, não há meio da pessoa ser... É... É... Incriminada, ser... É... Perder uma causa. Porque... É... Mas, ainda assim, há juízes que estão... É... Dando como causa ganha aí para... Para a vítima, né. É... Sem base técnica nenhuma, né. Por exemplo, se hoje um... Um hacker, ele for pego, invadindo um sistema, e... E aí... Naquele servidor tiver o IP dele, e de fato ser o IP dele, né, ele vai preso. Sendo que... Quem garante que aquele IP é dele? Quem garante que invadiram ele para... Para invadir o sistema? Invinhar ele. É verdade. O meio de você pegar e comprovar que uma pessoa invadiu aquele sistema, ele é o mesmo meio que sempre existiu antes do software. É você gravando e colocando aquilo lá nos autos, né, do cara acessando o computador e acessando o sistema. Qualquer coisa diferente disso pode ser contestada. Porque um arquivo que está lá acessado tal dia, com aquela data, né, com o cabeçalho pertencente a um programa que estava instalado lá naquele computador daquele suspeito, tudo isso pode ser alterado, pode ser fraudado, né. Ou seja, eles querem usar da tecnologia para incriminar um tecnólogo, só que sem base técnica. Né. Então você pode ter certeza aí quem for o juiz e estiver escutando, aí eu falo aqui, não é... Enfim, eu vou falar com bastante eloquência. Todo esse pessoalzinho aí que está preso, ele está sendo preso com base em princípio nenhum. A justiça, ela está se negando ao fazer, está prestando serviço contra ela mesma a aceitar esse tipo de acusação. A polícia entrega para a justiça casos sem nenhuma base legal para prender a pessoa, mas mesmo assim é presa. Porque o Estado, e aí é bom que se diga, ele quando não tem meios de incriminar o cidadão, ele mesmo assim ele incrimina, ele usa de subterfúgios aí, por exemplo, eu não tenho nem a menor dúvida de que uma boa parte dos pedófilos eu acho que não é pedófilo. Talvez sejam muitos hackers aí que acabaram achando que podiam afrontar a polícia e não pode, porque o policial ele realmente não vai ter como te prender, mas o policial ainda assim tem autoridade. Tá, entendi, você fala assim, incriminar como pedófilo porque como 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 não teria como incriminar nada então fala aí. Existem diversos casos aí se você procurar na na web você vai ver que tem muita gente que já foi vítima desse desse tipo de coisa e não só pedofilia, diversos crimes, né de armas, drogas e entre outras coisas. Então é é complicado e é fácil fazer isso porque o perfil de um hacker não é o perfil de um médico. Qual é o perfil de um médico? E aí a gente está falando de Brasil, onde a medicina de diagnóstico é das piores do mundo e quem fala isso é a própria OMS. Então o perfil de um médico aqui no Brasil é qual? O cara entra para fazer medicina para ficar rico, ter estabilidade. E aí você pega os países que tem melhor medicina, o cara não ganha muito mais do que um professor para ser médico e até por isso a medicina é boa. Por quê? Quem opta por ser médico é porque gosta daquilo. O perfil do hacker é esse, ele gosta daquilo. O perfil do hacker não é aquele sujeito que faz apologia ao crime, não é aquele sujeito que tem desapreço à racionalidade, não. É um cara que tem muita aptidão pela informação, é um cara que não perde tempo vendo besteira na internet, é um cara intelectualmente bem profundo. Então, para a polícia quando ela chega intimida ou então a justiça intimida aquele cidadão com um processo ou então com uma visita ou então ou mesmo com uma intimidação é fácil assustar esse tipo de gente, não é? Então, a gente podia falar sobre isso também, que é bem interessante, tem bastante coisa para falar sobre isso aí. E outra coisa que eu pensei agora, em vez de propor um projeto desses, eles poderiam fazer como as próprias empresas que já chegaram à conclusão que é o melhor jeito, igual o Google ou o Facebook, pagar para quem mostrar uma vulnerabilidade, porque é o único jeito que você vai querer punir, vai acontecer tudo o que você falou. Se eles fizessem um projeto que seja para falar você mostra, a gente paga, você até incentiva essa área e até tornar os sistemas mais seguros. Daniel, desculpa interromper, estou elastecendo a conversa. uma coisa é o sistema sendo visitado externamente, outra coisa ele é internamente. Você pega aí os sistemas federais, e eu já tive o prazer de visitar alguns, ele externamente há até a preocupação com vulnerabilidade, principalmente aquelas que são mais exploradas. Agora, quando você tem um acesso de funcionário ou acesso de seja lá qual coisa que for, a preocupação sobre segurança é nenhuma. Então, muitas vezes, um sistema tem uma vulnerabilidade ou então ele foi explorado internamente, começou o problema lá. Você acha que uma versão do Windows sai com uma vulnerabilidade onde você consegue injetar um arquivo na máquina do usuário que esteja usando o Internet Explorer, quando ele visitar seu site você coloca esse arquivo lá nele e ainda pede para executar? Você acha que ele sai assim da Microsoft e coloca no DVD e vende isso daí para o mundo todo assim à toa? Isso daí é alguém de lá de dentro que pôs. Quando o pessoal fala nossa, esse hacker é muito bom, ele craqueou o Windows, ah, craquearam o Windows em 24 horas, o problema já começa lá dentro. Então, existe uma coisa que você não pode atentar contra, que é o quê? Alguns princípios, alguns paradigmas que a Internet quebrou. Se você tentar bater de frente contra isso, os seus próprios, os seus próprios funcionários, eles vão acabar te expondo. Sim, 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 sim. Então, isso daí é bom eles prestarem atenção também. É, exatamente, boa observação essa aí, isso aí eu não tinha pensado. É, e, bom, então, aqui a gente mostrou dois sites, entre números aí que existem, a gente pode terminar então. Tá bom, é isso aí, eu agradeço você e eu espero que a comunidade de profissionais, não de daqueles que aspiram a ser, porque você sabe a diferença de um analista de informática e para um programador é que muitas vezes, não é todos os casos, um analista de informática ele é aquele cara que tentou ser programador e não conseguiu, mas ainda quer ficar no ramo de informática. Então, esse pessoal que criticar, falar que a gente não está ajudando nem nada, você pode ter certeza, esse pessoal ele não tem condições intelectuais de invadir um sistema e tudo mais e até por isso vai estar criticando. Agora, o pessoal que tem, que sabe dessas vulnerabilidades, que se assustam como eu com o poder que você consegue e tem acesso a essas coisas, seria interessante eles também darem o seu testemunho sobre o assunto, porque, poxa, se for para um sujeito desse aprovar uma lei dessa é melhor a gente já procurar as informações de como se tira um passaporte para ir para a Noruega, porque sem chance, aqui no Brasil já era, o setor de tecnologia e informação vai ficar aqui e para quê? é, exatamente, vai desestimular e não vai compensar, ou seja, e a gente vai ficar ainda mais medíocre do que já está, porque a situação já está grave e vai ficar pior ainda, eles querem afundar mais ainda. vamos citar um exemplo aí, vai, me parece que o pessoal da Papaz, aquela indústria, foi para a China, né, os esquerdiotas lá, não, está desindustrializando, bem feito, né, eles até comemoram, achando que o pessoal ia empobrecer, né, o industrial, ele simplesmente muda de país, é a mesma coisa que as cabeças pensantes do Brasil, depois que o, que esse pessoal entra no governo, houve um êxodo aí para fora do país do que há de melhor aqui, né, então o que acontece, viramos um país de mão de obra desqualificada de serviços com baixo valor aí agregado, não, um valor de remuneração, né, e os serviços que pagam muito bem ficou na mão de quem? Dos estrangeiros, né, e a gente deve aí isso ao Apedeo Tamor, do senhor Luiz Inácio Nula da Silva, e sua trupe, né, e é bem desse jeito, eu votei nele, eu votei em todo esse pessoal durante um tempo, né, mas, me arrependi profundamente, não tem, que nem você já disse, partido que me representa aqui, no Brasil, porém, esse pessoal é o que há de mais atrasado que existe, eles afundam o nosso país a cada dia, né, eles, 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 exaltam a ignorância e, eles desprestigiam gente como a gente, né, que tem a condição de colocar esse país lá no topo. É, exatamente, falou tudo, é, tá tudo invertido, é um país invertido. É, país de tiririca, né, terrível. Terrível. Não, mas tá joia, Mala, então, eu agradeço aí as informações e, então, vamos em frente, né, mesmo assim, vamos seguir. É isso aí, falou, boa noite. Falou, falou. Tchau. Tchau.